Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo. Este vídeo de hoje é sobre as nossas compras da 25ª feira do livro da USP, que esteve agora em novembro, pertinho da Black Friday. A gente foi no sábado do dia 11 de novembro e várias editoras estavam presentes nessa feira, inclusive as nossas editoras queridas de mangás, que foi onde a gente parou pra comprar, mas tinham várias editoras com vários livros muito legais, que a gente não conseguiu parar pra ver porque tava muito quente, tava muito cheio de gente. Então a gente priorizou passar só onde a gente ia comprar mesmo, pegar as coisas, nossas compras, tudo e ir embora, porque tava tipo meio que impossível. Este vídeo ia ser dividido em três partes, porque foram de três editoras que nós fizemos as compras, que foram New Pop, JBC e Pipoca e Nankin. A Panini, como sempre, desumilde, não quis comparecer à feira, ela nunca comparece a essas feiras, então a gente não conseguiu pegar nada da Panini e tudo estava com 50% de desconto ou mais. Mas antes de eu mostrar o que eu comprei, não se esquece de se inscrever, de deixar seu like, ativar o sininho de notificações e depois que o vídeo acabar, dá uma olhadinha já na sábado, seja membro e se torne um membro se você puder. E o nosso primeiro vídeo, né, essa primeira parte vai ser sobre a nossa compra da editora Pipoca e Nankin. Tem essas duas sacolinhas aqui, ó, e agora eu vou mostrar o que a gente comprou. O primeiro mangá que nós pegamos na Pipoca e Nankin é Os Confins de um Sonho, de Yumi Sudo. Esse aqui, ele é bem diferente de capa de mangá, assim, tipo, parece livro. Eu não vou abrir, só vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, mas depois, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só do mangá em específico, tá? Tipo, falando sobre as páginas, falando sobre o papel, falando sobre a história e tudo mais, que a gente vai ler dessa vez, ó. O ano está acabando e eu vou pegar esse fim de ano pra ler tudo que eu tenho atrasado na minha vida pra poder fazer vídeo também e pra, né, pra ler. E voltar com o vídeo das nossas Indicando Coleções de Mangá pra vocês. Então, esse aqui é Os Confins do Sonho, Yumi no Hashibashi. Também pegamos Tomie, que foi uma reimpressão, talvez um relançamento, não sei. E são dois volumes pra quem tá interessado em Tomie. Porque já tá lá, a gente pagou a metade do preço, né? Tudo estava a metade do preço, então eu não vou nem ficar falando muito de preço, porque tudo estava pela metade do preço. Então, se você souber o preço, você sabe qual que é a metade. A gente tem aqui a capa do volume 1. Ela é linda, maravilhosa. Não sei se vocês sabem, mas estava acontecendo um concurso na Pipoca e Nankin de cosplayers de Junjito, né, das obras de Junjito, pra poder ir pra assistir ST e trabalhar com eles. E já foram escolhidos, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na página da Pipoca e Nankin, e eu tenho um recado da Pipoca e Nankin sobre o Junjito, né, a vinda dele na CCXP, mas eu vou deixar pra falar no final do vídeo, senão vocês não assistem o vídeo. E o volume 2 de Tomie. A gente pegou praticamente tudo de Junjito, tudo não, né, tipo algumas sobras só de Junjito na Pipoca e Nankin, porque eles são focados em Junjito. E a gente pegou aqui Sensor. Tem uma capa linda ele, tipo, é continuação. Se a gente abrir ele, eu não vou abrir agora, mas se abrir ele faz uma ilustração só. Ele é o mais fininho de todos que a gente comprou. E foi o mais baratinho também. Pegamos também Frankenstein. E por último, um que a gente já tava querendo há muito tempo, que é na mente de Sherlock Holmes. Gigante ele, lindo. E ele tem essa capa meio pop-up, né, que tem essa abertura pra você olhar, é como se você estivesse olhando dentro da mente de Sherlock. Aí depois eu faço um vídeo abrindo e mostrando ele por dentro, como que ele é. E essa foi as nossas compras de Pipoca e Nankin, porque vocês sabem, né, gente, Pipoca e Nankin, os mangás, eles são bem mais, assim, tipo, encorpados, eles são mais caros, então a gente tem que segurar um pouco mais a mão, porque, né, senão, né, a gente fale. Mas é isso. E o recado que eu falei que ia dar a respeito do Junjito, a gente ficou sabendo lá no evento que o Junjito, ele vai estar presente na CCC Space, todos nós já sabíamos, e que ele vai assinar os mangás, né, da Pipoca e Nankin que vocês levarem pra ele assinar, e que também só vão ter 100 senhas disponíveis por dia, então se você quer ter o autógrafo do Junjito nas suas obras, você tem que chegar bem cedo lá e aproveita, assim, tipo, já corre pra pegar a sua senha. E quem deu essa informação pra gente foi uma pessoa que trabalhava lá na Pipoca e Nankin, que tava lá trabalhando lá no estande da Pipoca e Nankin, tá, gente? Eu não tirei do além, não, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê na parte 2. Não se esquece de deixar um comentário, não se esquece de deixar seu like também, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações e seguir a gente na aba de comunidades, nas redes sociais e também no nosso canal de lives, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau! Tchau!